Brasil, um gigantesco país, cujos pontos extremos, norte-sul e leste-oeste, distam mais de 4 mil quilômetros nos dois sentidos. A polícia em tudo quanto é canto de Paraisópolis agora. Tem uma pessoa morta, uma outra presa, tem uma pessoa baleada. Para um importante comunicado ao povo brasileiro. Alô família, graças a Deus, existe cada vez em quando é nossas vidas. É só alegria, sorria, calvado, sorria, é barra funda. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o camisa é a força de expressão e a barra funda o canto que nos faz feliz. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o camisa é a força de expressão e a barra funda o canto que nos faz feliz. Fala Brasil! Brasil! Terás um filho de uma força luta, lutamos contra toda força curta, que existe em querer discriminar. Teremos direito, igualdade e respeito em cada vez. E o fiela, o povo pobre e acolhido pela mão, a terra, bondade e valor, jamais nos faltou. Graças aos heróis dessa pátria, não tão gentil, mas sempre brotou. Do lixão uma flor, renegados pela força da missão. Invisível em frente à Constituição, contra todo opressor, nossa percussão. Existindo com amor, pela nossa nação, em cada dia se espera esperança, pro futuro da criança. Contar todo opressor, nossa percussão. Existindo com amor, pela nossa nação, em cada dia se espera esperança, pro futuro da criança. Oh meu Deus! Deus! Olhado por nós os excluídos, pois estamos perdidos, como bala do ar. Chega! Chega dessa tal intolerância, temos importância, não se pode segregar. Da terra, da terra! Da terra, da terra, da terra, dividido no antigo, a louqueza do irmão do Enfio. É o povo na rua, de peito aberto, de punho cerrado, em seu aniversário. Se filhos importam, eis a pergunta que não quer falar. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o meu camisa! E o camisa é a força de expressão, que abala fundo o canto que nos faz feliz. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o meu camisa é a força de expressão, que abala fundo o canto que nos faz feliz. Verás, Brasil! Brasil! Verás, do filho teu, não vou a mão me importar. Lutamos contra toda a força fruta, desistir em direitos de limar. Teremos direito, igualdade e respeito, em cada perigo. Fiela, povo pobre e acolhido pela mãe favela. Bondade e valor, jamais nos falou, graças aos heróis dessa pátria. Não tão de velha mar, vai ser o rei jovem. O lixo é uma flor, relegados pela força da ambição. Invisível em frente à constituição. Outra, contração do professor, nossa fé é a punição. Resistindo com amor, pela nossa nação. Em cada dia o sistema é a esperança, pro futuro da criança. Outra, contração do professor, nossa fé é a punição. Resistindo com amor, pela nossa nação. Em cada dia o sistema é a esperança, pro futuro da criança. Oh meu Deus, Deus, olhar por nós os esclareiros. Hoje estamos perdidos, como bala no ar. Chega dessa causa e poderosa. Temos importância, não se pode sebegar. Da terra a correr, dividindo o antigo. Minha presidência, ele, café. Essa é guerra. É o povo na rua, de feito aberto. De punho cerrado, em seu manifesto. Se vida se for não, deixa a perdão que ela quer calar. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país. E o camisa é a força de expressão. E apaga tudo o canto que nos faz feliz. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país. E o camisa é a força de expressão. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país.